Oi, minha gente! Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, vamos fazer o passo a passo de um alisamento nesse cabelinho aí que vocês estão vendo. Antes de eu começar todo o processo, eu preciso explicar umas coisinhas pra vocês. Vocês podem estranhar eu parando muito pra falar, porque eu estou sem voz. Esse vídeo eu estou editando pós a feira Rernor que eu fui, né, que eu participei. E como eu já falei, gente, eu grito demais e eu pulo mais do que um cancão. Então, assim, eu estou sem voz, mas eu não posso deixar de editar meus vídeos. Então, hoje eu vim editar esse vídeo, não estranhei minha voz, porque realmente eu não estou podendo gritar. Porque eu gritei já, eu tudo que eu tinha que gritar. E aí, minha voz está bem fraquinha, gente, mas está rolando, tá? Vai dar certo. Olha, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Eu só vou falar assim, com mais calma, porque eu sou bem ansitadinha, mas eu vou falar um pouquinho mais calma. Deixa eu explicar pra vocês a respeito desse cabelo. Esse cabelo aí foi o cabelo que eu fiz, gravei todo o passo a passo dele pra o meu curso. O curso que eu tenho de alisamento. Eu gravei esse cabelo aí ao vivo somente pras alunas. E aí, gravei assim de fora, tirei o áudio original pra poder postar pra vocês o resultado, gente. Mas não saiu todo certinho. Eu fiz todo o alisamento na live pras alunas. Porém, eu não consegui gravar ele todinho assim pra vocês, porque são dois aparelhos. E dá muito trabalho de cuidar das duas coisas. Mas funcionou, deu certo. Eu gravei e vocês vão ver o passo a passo, tá bom? O passo a passo que eu vou fazer vai ser com a Select One da ProHal. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Em primeiro lugar, você pode estar se perguntando, Oxe, Glorinha, se tu já fez o curso ainda mais fazer live? Eu prometi pras minhas alunas das turmas que eu formei, né? Das turmas... Eu fiz três turmas. Hoje, você pode comprar meu curso se você quiser, porém, não tem mais turma. Você vai ter contato comigo, vai ter o meu auxílio, porém, não tem mais o grupo que eu fazia, né? O grupo no WhatsApp. Não tem mais. Mas vocês vão ter contato comigo, sim. Vão tirar todas as dúvidas diretamente comigo. E aí, no caso desse cabelo aí, foi porque eu prometi pras turmas que iria ter um aulão ao vivo. Por quê? Porque no curso eu uso uma progressiva e elas ganharam a Select One. Toda aluna minha, das turmas que eu formei, ganhou uma Select One. Ou seja, então, todas elas deveriam aprender a trabalhar com a Select One. Por mais que, no curso, eu ensinei como elas fazerem isso, a trabalhar com todo tipo de produto. Mas, ainda assim, eu dei o aulão, né? O aulão ao vivo. E aí, assim eu fiz. Então, programei esse aulão, peguei esse cabelo super resistente, super cacheado. E assim, foi perfeito. O alisamento dessa progressiva, gente, não tem pra ninguém. Ela é muito boa. Alisa todo tipo de cabelo, independente de qualquer coisa, ele alisa. Ela é muito, muito, muito top. Aí, vamos lá. Passo a passo, vocês já sabem. Vocês podem ver que eu tô explicando, né? Eu tô fazendo e tô explicando pra elas, né? Que estavam ao vivo comigo. Mas aí, apaguei o áudio original e agora vou gravando o outro pra vocês. E aí, lavei o cabelo bem lavadinho, do jeitinho que a gente tem que lavar. Sequei 100%, eu gosto de secar bem. Depois que eu seco, eu faço as divisões do cabelo do jeitinho que eu gosto de dividir. Isso aí não é padrão, tá, gente? Você pode dividir do jeito que você achar melhor. Depois que eu dividir é que eu venho aplicando o produto. O que que é padrão? Certas coisas são, mas algumas não. Na maioria das vezes, você vai encontrar formas de que vai ser legal pra você. A forma de você escovar, a forma de você pranchar. Tem coisas que são padrão. Outras, não. A forma de você aplicar o produto. Se você pega uma mecha muito grossa, você vai ter que se certificar de que você distribuiu pra toda aquela mecha. Todo aquele cabelo tem que pegar, tem que estar distribuído. Mas eu não vou dizer a você assim, olha, pegue uma mecha super, hiper, mega fina. Não. Você pode pegar a mecha da espessura que você quiser. Só que você tem que saber que todo o cabelo precisa ser distribuído produto. E isso vai ficar em sua responsabilidade. Se você pegar muito cabelo, vai ter que distribuir. Independente de qualquer coisa. Mas eu acho assim, muito relevante. Eu dizer assim, ah, pega uma mecha super fina. Cada um faz da forma que acha melhor. Eu acho melhor pegar desse tanto aí, eu consigo distribuir. Eu aperto, eu massageio, eu passo pente, vai distribuindo. E você tá pegando no cabelo. O cabelo tá em sua mão. Então é só você ver se pegou, se tá bom ou se precisa de mais. Então isso tudo é uma coisa de olho. Você vai tá olhando e você vai identificar. Depois que eu apliquei, aí eu deixo o tempo de ação. No caso desse cabelo aí, eu deixei acho que uns 40, 50 minutinhos. Gente, eu sempre deixo esse tempo. Eu prefiro caprichar mais no procedimento do que no tempo de ação. E eu sei que muitas pessoas têm esse preconceito que a progressiva sem formol deixa muito tempo agindo. Pra mim, dá tranquilo. 40 minutos, 45 minutinhos, 50, é tranquilo. A Select One pede que você pode deixar, né? Diz que você pode deixar até uma hora e meia. Eu me lembro de eu ter deixado isso no início, quando eu tava aprendendo a trabalhar com ela. Mas é como eu falo pra vocês, tudo é costume. Você vai trabalhando com o produto e você vai se adaptando com ele. E no meu caso, como eu falei pra vocês, eu fui testando e eu fui vendo que dava pra fazer de outras formas. Então, assim, eu fiz. E aí, depois que eu deixo o tempo de ação, eu volto pro lavatório e faço um enxágue de 100% do produto. A marca diz que é pra tirar 100%, então você tira. Eu não tenho medo de trabalhar com ela. Não tenho medo de tirar 100% do produto, porque eu sei já do resultado. Já estou acostumada a trabalhar, vocês já sabem. Então, eu não tenho medo de jeito nenhum de tirar 100% do produto. Sempre faço esse alinhado aí. Eu alinho bem antes, porque quando o cabelo tá molhado e lavado, não é muito indicado. O cabelo fica muito frágil pra você poder lavar ou pra você desembaraçar. Então, eu não faço esse desembaraçado, eu faço depois. E aí, depois que eu tirei o produto, 100%, aí eu venho escovando. Não tenha medo, gente. Pode tirar. Capriche que você vai ver que vai dar certo. E na maioria das vezes, gente, eu esquecia de voltar a filmar. Ah, também pra quem quiser saber, eu usei metade de um litro. Ou seja, eu usei 500 gramas de produto nesse cabelo. Sei que vocês vão perguntar quanto eu cobrei. No caso dessa cliente aí, eu não cobrei. Porque ela foi modelo. Só que ela é cliente. Ela veio, ela agendou o cabelo pra poder fazer o procedimento. Quando ela chegou, que eu olhei o cabelo dela, eu já perguntei. Você não quer ser minha modelo, não? Porque eu tava precisando de uma modelo. Mas, o cabelo dela, eu cobraria 450 reais. Foi o valor que eu passei pra ela. Eu disse, olha, 450 reais teu cabelo. Ela concordou em fazer e em pagar, viu? Porém, eu disse, mas eu queria que tu fosse meu modelo. Se tu quiser ser modelo, eu não vou te cobrar nada. Obviamente que ela concordou na hora. Porque ela não mora aqui na minha cidade. De onde ela mora, pra cá, pra minha cidade. Ela pagava, ela paga em torno de 70 reais. Então, sai muito em conta. Ela tem que voltar no dia e vir de novo. Né? Ela gastou aí 140 de passagem, mas economizou 450 reais. E assim eu fiz. Vou escovar esse cabelo. Do jeitinho que vocês estão vendo. Mais uma vez, eu repito. Fica a seu critério se você faz aquela escova bem caprichada. Você precisa pranchar esse cabelo. Na hora, precisa pranchar. Mas, eu sei que tem pessoas que gostam de escovar direitinho. Escove. Eu mesmo só faço essa... Eu só dou uma esticada no fio. E do jeitinho que vocês estão vendo. Pra me certificar que ficou legal. Depois que eu escovo todo o cabelo. Aí, eu venho com a chapinha pranchando mecha por mecha. No dia desse aulão, eu molhei. Pra as meninas verem o resultado molhado. Já não consegui filmar mais. Mas, eu molhei. Mostrei ele molhado. O resultado ficou incrível, gente. Muito, muito, muito liso. E eu tenho até salvos esses vídeos. Mas, em outro... No Instagram privado, né? Que é só de alunas. Mas, vocês já sabem, né? Quem foi aluna que assistiu esse aulão? Comenta aqui se esse cabelo ficou liso. E aí, gente. Tem um pequeno porém. Eu gravei essas partes aí com o celular do meu esposo. E ele deu um leve probleminha, ó. Tá vendo? Do nada, ele apagou. Comecei a gravar. Ele sumiu também. Não gravou nada. E só tenho esse resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. E deixa um like nesse vídeo. Um beijo. E até a próxima. E aí, gente.